Agora não sei se eu estraguei alguma coisa, mas que eu falava, não falava, sabe? Não, mas tá certo, a gente tem que falar mesmo, né? Nossa, então... Procura orientar, né? Orientar, conversando assim, né? Eu falava assim, e já era pra estudar, não é que eu tava falando que era pra largar, né? Na época que eu estudava que eu falava isso, sabe? Não é que depois ele tá casado, aí depois que casa, então aí é quatro paredes lá. Na verdade, isso. É quatro paredes. Aí, lógico, você não tem nem direito de dar palpite em nada. Exatamente. Mas eu falava assim, desse jeito, quando eu era sorteira, eu comia aqui nas minhas custas, sabe? Eu vivia aqui na minha casa, então nessa época eu falava assim, porque elas eram sorteiras e falavam pra elas. Agora, depois que casa, a vida era independente, né? Aí você fica em cima do muro. Se você for dar palpite, é quatro paredes. É, a gente não sabe o que acontece, né? O que acontece. Se eu for dar palpite, você vai atrapalhar, falar coisa errada e não sei o quê. Então, depois de casa, eu sempre fiquei em cima do muro, como diz o outro. Agora, sorteira, eu pegava no pé, sabe? Eu tenho que seguir a linha, né? E se formar. Estudar é o melhor caminho, né? Nossa, é, porque estudar... Por exemplo, pelo seu próprio exemplo, né? Você estava trabalhando aqui, estudando aqui, aí você fazia o curso por correspondência. Fiz. Né? Quer ver, o que te ajudou a voltar pra cá, não foi quando você chegou na direção da FI aí? E falou que... E me ajudou pra caramba, sabe? É... Quando alguém trabalha em locomotiva. É isso aí mesmo. Então... Graças aos estudos, né? Nossa, graças a você trabalhar na mecânica de motor explosão. Então... E depois te ajudou até pra uns concertos de moto. Nossa, eu ajudou pra caramba. Tanto é que até hoje tem um que vem aqui, que era nenenzão. É... Luiz Fernando. O pai dele é que era juiz de direito, o doutor Lofredo. Aham. Morava ali na rua 4, sabe? O doutor Lofredo. E na época ele era um rapazinho, mocinho. Agora eu já era mais trânsito e tal, e era mecânico e mexia muito com moto. E ele até hoje, ele lembra que ele era um rapazinho, molequinho, e que eu ia lá na casa dele arrumar a moto. Aham. E poucos dias ele esteve aqui. Aham. E hoje em dia, a mãe dela, você já ouviu falar do Inayá, então, essa Inayá é O que acontece é que eu tenho loucura para saber, eu tenho uma entrevista com ela. Não entendi. É uma coisa que eu quero também, do Inayá, do Inayá, da história, do Inayá dele. Você conhece ela? Sim, claro. Quem que não conhece ela? Eu fui diretora do Ieba, com 3 mil alunos, a mulher saiu no corredor e ficava gay. Nesse tamanho do merda, ninguém corredor. E na época, colega minha, que eu conhecia...